O INSS retirou os benefícios concedidos a idosos e a pessoas com deficiência do cálculo que define o valor da renda per capita familiar. Segundo a medida, publicada nesta quarta-feira, dia 24, no Diário Oficial da União, os benefícios previdenciários de até um salário mínimo ou os de prestação continuada concedidos a idosos acima de 65 anos ou aqueles concedidos a pessoas com deficiência não deverão mais compro o cálculo que define qual é o valor da renda por pessoa da família. A renda per capita familiar é utilizada como referência para a inclusão de uma pessoa em programas sociais do governo federal, como é o caso do auxílio emergencial do Bolsa Família e outros programas sociais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fe.